Graças e paz da paz Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico-Pedagogo Carlos Alves A nossa vitória de hoje Fica em Hebreus capítulo 5 Versículo 14 que diz Mas o mantimento sólido É para os perfeitos Quais em razão do costume Têm os seus sentidos Existado para discernir Tanto bem, aleluia Como o mal Glória a Deus, aleluia Quem é fraco é imaturo na fé E não tem sensibilidade Nem discernimento espiritual Para se perceber O que é bom e o que é mal nessa vida E aquilo que honra A Deus e o que desonra O cristão Espiritualmente Maduro, por outro lado Aleluia, aquele que tem seus sentidos Espirituais treinados Para distinguir Claramente entre o bem E mediante A prática Aleluia Constante da justiça E da obediência a Deus E a sua palavra Aleluia Este cristão Aprendeu A amar a justiça E a odiar a iniquidade Glória a Deus Tendo em mente A renovada Aleluia Segundo os princípios Da justiça Glória a Deus Aleluia Por ser capacitado Pelo Espírito Santo Para ver as coisas Do ponto de vista De Deus Está apto A receber o alimento Sólido Da sua palavra E crescer Segundo a estatura A estatura Completa de Cristo Então Cada um Tem o seu tempo Aleluia Para ter esse Maturidade Na sua caminhada Com Deus Então como é que eu aprendo Eu aprendo Lendo a palavra De dia e de noite Glória a Deus Que é a palavra Revelada de Deus Eu aprendo Consagrando A minha vida Para Deus Eu aprendo Jejuando Eu aprendo Orando Então é assim Que você vai Amadurecendo Aleluia Na presença De Jesus Cristo Eu aprendo Fugindo da aparência Do mal Fugindo daquilo Que me afasta De Jesus Eu tenho que ser Aleluia Um espelho O brilho Do Espírito Santo Aleluia Tem que se obedecer Sobre a minha vida E as pessoas Vejam a diferença Na minha vida Se você é Não aceitou a Cristo Como seu único Suprem salvador Faça ainda hoje Porque só ele É o caminho A verdade A vida E ninguém vai ao pai Se não for por ele Não se esqueça Que a salvação Ela é dividona Depende do pastor Depende de você Que a graça Se contou neste dia Em nome de Jesus Nosso maior pastor É Jesus Graças e paz Aleluia